E logo você teve facilidade? Meu Deus, facilidade é aonde? Não consegui pegar no arco. A boquinha da raposinha lá que o Pedro me falava, na caneta lá, eu não conseguia pegar, meu. Acho que eu demorei muito tempo pra pegar no arco. E a primeira musiquinha, Brilha, Brilha, Estrelinha, provavelmente? Laranjada doce, talvez? Ah, chocolate quente. Essas aí. Eu tenho até um... Nossa, eu ia falar recentemente. Dez anos atrás, eu fui na casa do Pedro, ele tem uma fita na minha primeira audição, cara. Tava meio travando, assim, caia na chefe. Nossa, mó bonitinha. Mas então, eu demorei muito, não conseguia pegar no arco. Sério? Eu não tinha talento nenhum e nem tenho, assim. É dificuldade mesmo, tinha muita dificuldade.